O município de Turuçu realiza o evento mais apimentado e saboroso da região sul, a Festa do Morango e da Pimenta. Uma oportunidade para a comunidade turuçuense mostrar o potencial agrícola e gastronômico para os visitantes. O município de Turuçu, no sul do estado, é essencialmente agrícola e possui uma cultura diversificada, com destaque para o morango e a pimenta. No mês de outubro acontece a Festa do Morango e da Pimenta, uma oportunidade para celebrar a produção. Estamos com um pavilhão este ano de 600 metros quadrados, que foi ampliado do ano passado, com 50% a mais de produtores de morango e de agroindústrias familiares. Temos aqui também a presença do artesanato rural, que é trabalho de ATER Mulheres da EMATER, a nossa Feira da Agricultura Familiar, que traz com ela o sistema de produção orgânico que está sendo implantado aqui pelo escritório municipal e pelos técnicos, que aqui o compõem. Temos também a comercialização de suculentas, que é uma jovem agricultora que está fazendo o seu trabalho individualizado dentro da propriedade, fomentando a sucessão familiar. Hoje nós temos morango todos com irrigação, a maioria com cobertura plástica, e temos o morango fora de solo, que permite o agricultor a produzir o morango os 12 meses do ano. São tecnologias que a EMATER trouxe para os agricultores do município e hoje permitem que nós tenhamos uma festa desse porte. Aqui no instante temos 17 famílias de morango, isso aumentou em 50%, vem aumentando, no último ano teve esse salto, nós temos mais ou menos 80 famílias aqui. Ultimamente a EMATER está trabalhando com produção orgânica, nós formamos uma OACS, produção orgânica de morango, e na busca de mercado. A comunidade de imigrantes alemães, na maioria, fica muito feliz. Tem muita música. Desfiles E mostra da agroindústria e do artesanato local. Melhorou os espaços, a gente aumentou os pavilhões. Isso foi uma parceria junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, EMATER, Prefeitura. Com a finalidade de promover um conforto melhor para os expositores e o pessoal que participa da festa. Eu acho que a fruta está excelente esse ano, tem ofertas, grandes ofertas. E agradecer o pessoal da Prefeitura, da EMATER, que dá bastante incentivo para nós. E eu acho que é isso aí, tocar. Eu comecei com morango fora do solo, fui o primeiro produtor a começar, e hoje tem bastante gente que está tocando essa matéria. Tem grande importância para as agroindústrias. Muitas delas se iniciaram, expondo seus produtos aqui. Então é uma grande visibilidade para quem está iniciando e até os outros para estar continuando. Eu gostaria de dizer mais também que cada vez mais o pavilhão está ficando pequeno. Cada vez mais agroindústrias e produtores estão participando. E isso é bem importante, tanto para a economia do município, quanto para oportunidades de geração de renda para nossos agricultores. Tudo produzido pela família. Qual é o nome da família? A família é Stark e eu sou casado com a Cintia, é Stark Amaral, então. O movimento hoje surpreendeu a gente. Muito bom. Esse calorzinho aí chamou o povo, hein? Para os visitantes, a surpresa é a variedade de produtos. A festa está muito linda. Está muito linda. Está gostando? Está adorando. É a primeira vez. Já estou olhando um monte de coisa. A festa possui diversas qualidades de produtos. Achei muito interessante as atrações culturais. Muita diversidade, tanto de público quanto de produtos. Já provei o morango no palito, suco de morango, a torta de morango e tudo maravilhoso. Música 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 Música